Música Nesta série de vídeos que chamamos de um dia melhor de confiabilidade com GEAPM, estamos mostrando como organizações podem se beneficiar balanceando estratégias otimizadas de manutenção com risco, custos e disponibilidade e confiabilidade. E disponibilidade e confiabilidade. Nos vídeos anteriores mostramos um engenheiro de confiabilidade que precisava primeiramente ter uma visão unificada dos seus indicadores, eliminando aquela necessidade da correria, da compilação de informações de diferentes sistemas, planilhas Excel e tudo mais. E além disso, esse mesmo engenheiro precisava ter uma análise dos ativos mais críticos de sua planta, e o respectivo impacto desses ativos e dessa criticidade nas operações, no meio ambiente e na segurança. Agora, o que o nosso engenheiro de confiabilidade precisa é saber como está configurada a estratégia de manutenção atual e de que maneira que ele pode otimizá-la e quais os reflexos em custos e riscos na planta. Tem custos e riscos na planta. Bem, para isso, agora, vamos fazer o drill down sobre a estratégia de manutenção. Mas antes, o que é uma estratégia de manutenção? Na verdade, é um conjunto completo de ações que tem por objetivo mitigar os riscos à operação. Portanto, quando a gente fala em otimizar uma estratégia, significa entender no detalhe as ações configuradas, os custos associados versus o impacto em riscos. Com a solução APM da GE, podemos configurar qualquer ação em nossa estratégia, desde uma manutenção preventiva baseada em tempo, CBM, ações preditivas, rondas de manutenção, e desenvolver simulações para determinar a estratégia mais otimizada, e após essa etapa, você poderá ainda exportar a estratégia para o seu sistema de manutenção corporativo. Integração total. Então, aqui, se a gente puder observar a nossa tela, nós veremos dois gráficos, né? Um lado esquerdo e um lado direito. O gráfico do lado esquerdo, o nosso engenheiro de confiabilidade, possui um sumário de risco, onde cada barrinha que está representada aqui representa o modo de falha, e o risco associado após as ações de mitigação serem configuradas. Então, é um risco residual. E, no caso, o ponto de exclamação representa o risco caso nada seja feito, né? Caso nada seja tomado, nenhuma ação seja tomada para mitigar esse risco. Nenhuma ação seja tomada para mitigar esse risco. Bem, aqui no gráfico da direita, ela mostra a projeção de custos associada com a estratégia. E olhando o gráfico no detalhe, nosso engenheiro de confiabilidade percebe que no quarto ano aqui, por exemplo, há um aumento elevado do custo, que deve estar associado a uma revisão geral do ativo. Então, agora, olhando na tela de riscos e ações, veremos as ações associadas. Aqui temos alguns exemplos e podemos ainda inverter a análise, ou seja, visualizar riscos e ações associadas ou ações associadas a risco, né? Mas o que é importante saber é de onde as ações vêm, né? Como a gente define isso? Na verdade, elas são definidas no sistema através do suporte que a ferramenta traz para análise de RCM, análise de FEMEA e, além disso, a solução possui mais de 600 bibliotecas de estratégias de manutenção para distintos ativos, né? Então, para casos onde você queira aproveitar o conhecimento da GS em um determinado ativo, isso é possível através da nossa biblioteca, ok? E, além disso, para casos de degradação lenta de ativos, muito comum em ativos estacionários, né? Nós também temos suporte para monitoramento de corrosões, a solução também oferece suporte à inspeção baseada em risco ou RBI, de acordo com a API 580 ou 581, além de suporte à análise RASOP, análise de causa raiz. Então, aqui, como podemos ver, a solução permite que o nosso engenheiro de confiabilidade tenha uma visão unificada e holística sobre todas as ações e riscos associados, eliminando aquela necessidade comum de recompilhar informações de distintos sistemas. Informações de distintos sistemas. Ok, vamos então agora analisar com mais detalhe, né? O nosso software aqui, como eu comentei, nos permite analisar diferentes views, né? Ou diferentes visões. Eu posso visualizar as ações e os riscos associados, os riscos associados com as ações, eu posso inverter a minha análise, né? Mas aqui, no caso, a gente pode ver no detalhe, vamos pegar aqui um risco associado. Um risco associado com falha de rolamento. Aqui, nesse risco associado com falha de rolamento, nós podemos ver as ações que incluem análise preditiva, com apoio de gêmeos digital, uma ação de revisão geral e uma ação de monitoramento de vibração. E uma ação de monitoramento de vibração. E, através da tela de análise de riscos, o nosso engenheiro de confiabilidade precisa agora analisar mais detalhes sobre a ação de revisão geral ou overhaul, né? Então, a ideia aqui é entender se realmente ela é necessária. Então, se o nosso engenheiro de confiabilidade fizer agora uma simulação excluindo essa ação, excluindo a ação de revisão geral, ele vai poder entender o impacto em risco e em custos. Ou seja, através dessa análise que nós estamos vendo aqui na tela, nós podemos perceber que o custo irá reduzir e muito, mas o risco não se atera. Como podemos ver as duas barras iguais aqui, né? Agora, isso por quê? Porque as outras ações que a gente configurou já está mitigando o risco, né? O que nos leva à conclusão de que nós podemos, talvez, adiar essa revisão geral ou adotar ainda um algoritmo preditivo que nos informe quando o ativo começar a se degradar. E aí, nesse caso, realizar uma revisão. Caso essa estratégia ou essa mudança na estratégia seja salva, a solução APM da GE irá disparar um workflow de aprovação para a gestão de revisões, levando a informação para a aprovação das partes necessárias. Informação para a aprovação das partes necessárias. Então, o que acabamos de ver aqui é a capacidade que o engenheiro de confiabilidade agora possui com a solução de APM da GE para ajustar o nível de riscos e custos associados com seus ativos. Está interessado em saber mais? Acompanhe o próximo vídeo. Acompanhe o próximo vídeo.